L.S.B. Beats, can you play there? O que dia amanhece o sol, que essa manhã me veste Que alegria e gratidão que desce a pressa Me faz pensar em como é mostrar em paz Deixar a positividade e atacar no seu cais Me diz que cê dá valor naquilo que te dá custa A vida quer ser desfrutada, então assuma seu posto e vibra É importante aproveitar o momento E saber que é da forma certa que está se envelhecendo Às vezes um segundinho de tristeza já basta Pra estragar seu dia, essa ideia não passa Já que cê é bem maior que tudo que te atormenta E se a felicidade vem em mão, o clima sempre esquenta Cê não passa aqui de madrugada Quando eu nem durmo, eu nem ligo pra mais nada Eu faço os relógios pararem, as cortinas se fecharem Esse é o nosso espetáculo em casa Dizem que a felicidade tá sem momentos raros Dizem que na verdade não importa os críticos caros Eles sentem medo só de pensar em viver Já disse que algo pior, baixo é aquele que não quer furo Acredita em mim e não tem melhor momento Pra tu se libertar de qualquer mau pensamento E se deixar de grater pela brisa do vento Cronos é gente com quem sabe aproveitar o tempo E passar da história, coisa que já não volta Foram lições aprendidas, mas o presente que importa Faça suas escolhas com convicção Você tem o mundo nas mãos, não haja na emoção Aí, sem limite, tô livre nessa cena Eu já me perdi em pensamentos que não valem uma pena Hoje, só dou valor pro que realmente interessa Tá curtindo tudo do meu jeito, sem caô e sem pressa Sem caô e sem pressa Sem caô e sem pressa E se ela passa aqui de madrugada Mano, eu nem tomo, eu nem nego pra mais nada Eu faço as escalas de espararem As cortinas se fecharem Esse é o nosso espetáculo em casa E se ela passa aqui de madrugada Mano, eu nem tomo, eu nem nego pra mais nada Eu faço as escalas de espararem As cortinas se fecharem Esse é o nosso espetáculo em casa